E estamos aqui em Brejo da Madre de Deus. A gente já tá aqui na cidade já faz uns 4 dias. Descemos, a gente tava lá em cima, ó. Mas vamos descer agora. Tá vindo sede, fome, tudo. Aí só pra completar, né? A gente mencionou, mas estão aqui conhecidos como Furnas do Estrago. Pelo que a gente leu um pouquinho e falaram pra gente, é... A bateria acabou lá, quando eu tava falando com vocês. Mas eu ia só completar, né? Que pelo que a gente pesquisou e ouviu, né? O próprio Igor falou pra gente. Toda aquela região que a gente tá ali, ela é considerada um sítio arqueológico, né? É conhecida como Furnas do Estrago. E foi descoberto ali na década... Descoberto assim que eu digo, né? Na década de 80, veio pra cá alguns arqueólogos, né? Que fez uma escavação ali e descobriu que tinha 80 esqueletos, né? Então, por isso que foi considerado ali, né? Pelos estudos, enfim, todos os estudos que foram feitos. Denominaram que ali era um cemitério dos povos nativos lá do século III. Então, pensa, era mais de 1700 anos. A maioria desses esqueletos, né? Desses ossos encontrados foram tudo pra Recife, né? Provavelmente pra estudos algum, outros pra exposição em museus por lá. Mas parece que aqui na cidade tem um museu. Parece que tem um dos esqueletos que ficou aqui no museu da cidade, né? A gente vai tentar visitar até pra tentar entender um pouco melhor aí a história. Quem sabe a gente consegue filmar e mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso. Mas por horas nós voltamos aqui e vamos fazer o almoço. Vamos fazer o almoço rapidinho. Aquele almoço rápido que é um macarrão rapidão. Pra gente poder ir porque já tá até tarde. Eu não sei até que horas fica aberto lá o museu. Tá chovendo pra caramba, então... É, já tá passando outra super nuvem. Olha a névoa que tá pra lá. Você quase não vê nem o morro. Ó, essa aí é a Tia Coca. Ou socorro. Ela que é famosa aqui no pé da serra. Recebe a galera aqui. A vassoura da bruxa. Sempre que vem grupo pra cá. Pra conhecer aqui a região, a Tia Coca costuma receber os grupos aqui. Faz almoço pra galera, né? Quem quiser dormir, ela tem quarto disponível pra dormir aqui. Já no pé da serra. Tem a campa. Como você pode ver o espaço que a gente tá com o carrinho aqui, ó. É bem grande. Então dá pra acampar. Tudo faz jeito, né Tia Coca? Tudo. Sejam bem-vindos. Pelo pouco que a gente já conheceu. Tem muito, muito canto pra conhecer por aqui. E aqui é um ponto de apoio muito legal. Ó, hora da refeição aqui. E aí galera? Galera, a gente tava aqui fazendo o nosso almoço. E chegou uma panela aqui extra. Abre aí pra gente ver o que é. Body. Nossa, tá lindo esse body, viu? E tá muito cheiroso mesmo. Hum, vai dar um belo complemento nesse macarrão. Tá cheiroso? A Tia Coca que deu pra gente. Esse é aquele mesmo que morreu hoje? É esse? É. Esse aqui é o que morreu hoje cedo, na hora que a gente tava dormindo. Ontem eles vieram com um body. Foi abatido. Aqui sobrou só o couro dele, né? A parte da carne eles já separaram ali. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Um pedaço. Tem outro aqui, ó. Tá fresquinho então, né? Essa aqui. Tempero e Tia Coca. Aí tinha um restaurante. Antes era aberto, né? Ao público. Mas hoje em dia ela foca mais mesmo nos grupos. É só pra quem já vem fechado. Com as pessoas contadas. Pronto. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. O que começa? Muita panela. Tem um fogão a lenha. Toda a estrutura que era usada antes do restaurante. Tia. Como que é o nome desses negócios que é pra manter a comida? Self-service. Self-service, ó. Quem vem aqui também tem a oportunidade de pegar um mel. Às vezes tem. Não é sempre. Depende. Tem que... Às vezes pode não ter. Mas ela disse pra gente que esse mel é mel de Uruçu. É. Mel de Uruçu. Que é o mel mais puro que tem. Mais raro. E mais raro. Eu provei um pouquinho e é muito bom mesmo. Olha a quantidade de panela gigante. Ó aquela cuscozeira ali, ó. Enorme. Tem cuscoço pra todo mundo. Pra todo mundo. Ela tá acostumada a receber grupo grande. E todo mundo sai com uma nova mãe. Aqui, ó. Tá aqui. A gente já viu uma foto que eles não saíram pra gente. Aqui, ó. Uma mesa gigante, cheia de gente almoçando. Geralmente o pessoal faz o quê? Às vezes fecha um tour, né? Pra fazer a trilha. Por exemplo, ó. Vão lá em cima. Acampa. Passa a noite. E aí volta no outro dia. Pra sentar e almoçar. Repor as energias. Faz tudo. Café da manhã. Acerta com a tia cocaí que você vai passar muito bem aqui de comida. E aí? Se rango sai ou não sai, meu bem? Passa aí. Já temos o bode garantido. É. Eu já vou até fazer um macarrão com um pouquinho menos de molho. Porque aqui já tá... Pode. E aí? Você aí? Já comeu carne de bode? A que a gente comeu lá na Leny, a gente comeu lá também. Eu achei que não é muito diferente assim do boi. Tudo bem que eu acho que é os temperos que acaba remetendo bastante, né? Deu uma carne cozida, assim. Mas eu acho que ela é um pouco mais forte, eu acho. O sabor, assim... É. É um pouco diferente nessa intensidade. Mas esse aqui que a tia coca fez, ela falou que como o seu Roberto não tá com umas restrições alimentares, ela tirou toda a gordura. Então ela tá bem sem gordura nenhuma. Legal, né? Vamos provar ele já já. Terminar esse rango. Agora chega aqui esse cheiro e já deu foi fome, hein? O macarrão já tá cozido aqui, ó. Agora só vai sair o molhão. É, o molhinho vai sair aqui rapidinho, simples, tomate, cebolado e uns temperos. A chuva já parou, já tá passando um céu aberto ali. E aqui tá assim hoje. Chove e para, chove e para, chove e para. A carne de bode da tia coca veio que se desmancha, né meu bem? Praticamente não precisa da faca pra cortar. Eu vou passar aqui numa parte mais macicinha, ó, pra isso. Desculpa aí fazer vocês passar por isso, mas nós vamos comer uma caninha de bode. Eu tava ali com a tia coca, ela tá fazendo, ela tá começando os preparativos de uma buchada que ela vai servir pra um grupo que já reservou com ela. E aí, assim, eu acho que nunca comi, né? Ela tava ali fazendo o sangue, né? Que você cozinha antes, depois ela tava ali fazendo como se fosse... Como que é o nome desse processo que você tava fazendo com o sangue? Tava lavando... Espremei. Para tirar a saliva. Isso. Agora ela chegou com uma peça sona aqui. Pra fazer carne de sol. Ah, mas essa é de bode não, essa é de boi? Não, essa é boi. Ah, ela vai fazer a carne de sol. E ela faz no fogão a lenha ali. Carne de sol é só ali, né? Direto na brasa. É, direto na brasa. Olha o tamanho da peça. Mas, enfim, ela tava ali fazendo a lavagem, né? Do sangue. E eu nunca vi esse processo legal. Vai sair uma bela buchada aí que ela tá fazendo pro grupo. Faz muitos anos que ela só trabalha com cozinha assim? Trinta anos. Só trinta aninhos. Trinta anos. Só isso. Pensa se o tempero não é bom. É porque tem um toquinho de amor. Amor. E outra coisa também que ela tava me falando. Tia Coca só usa carne criada por ela. De bicho criado por ela, né? Porque eles tem outro sítio na região, aqui. Outros sítios na região onde ficam alguns animais. Então, esse bode mesmo ele trouxe de lá. Pra bater. Porque são bichos vacinados. Não come todo tipo de comida pra não deixar aroma na carne. Não tem agrotóxico, né? Sem agrotóxico. Tia Coca não passa em açougue. Tudo que é de carne animal é criadinho, né? Só passa pelo matador pra ter o resisto, né? Tá aí, ó. Mais uma carne de sol que vai sair. Então, tamo comendo o bode da tia Coca e ela tá aqui na fazenda a carne de sol. Aí primeiro salga bem. Aí deixa ela descansar. Deixa descansar. Amanhã vira ela novamente. Aí ela fica. Pra depois pôr na brasa. Pra depois pôr na brasa. A gente vai lá agora. A gente vai lá com a Tauner, mas a gente vai deixá-la aí. Até pra, né? Vamos caminhar. Hoje a gente tá no ritmo de caminhada, então. De noite a gente vai tá cansado de tanto que caminhou hoje. Pra vocês terem uma noção. As pedras que a gente tava, dá pra ver daqui, ó. É por ali. Essas pedras tudo aí, ó. A gente tava por ali. Aquela ali é a maior. Acho que é essa daqui, ó. Que a gente subiu em cima. Uma caminhadinha rápida. A gente já tá aqui na parte central. Ó, lá vai Toyota. Chegamos. Esse é o museu. É um casarão. Vamos ver o que rola mostrar aqui. Ó lá, viu, visitar o Museu Municipal Histórico dos de Sousa Pinto. Nesse belíssimo sobrado de meados do século XIX, de fachada de azulejos portugueses. Ah! Muito bom! Essa é a Renata, que nos recebeu aqui no museu. Passou todas as informações muito simpáticas. Entende de tudo. Então, veio pra Brejo. Não deixa de visitar aqui o museu e conhecer. Se ela não estiver aqui, tenho certeza que a outra pessoa também vai te receber muito bem. Querida amiga, que hoje, infelizmente, não pôs estar presente, mas também vai estar recepcionando você. Vamos pra Brejo, amado deus, desbravar essa cidade belíssima, no entanto. Belíssima e riquíssima de história e cultura e muita coisa, né? Muita coisa. Tem muita coisa pra conhecer aqui, galera. A gente tá surpreso. Cada hora a gente começa a descobrir um lugar novo aqui. Temos o ponto mais alto do estado, que é a Serra do Ponto. Temos a Igreja de Lagoa de Pedra, a Igreja de Mãe Rainha, a Serra da Prata. Temos a Cachaçaria Brejeira, temos a Fábrica de Doce Brum Leite, temos o Morango Orgânico. Temos diversas coisas do Brejo aí. Vamos tentar conhecer um pouquinho, então. Acho que não vai dar pra conhecer tudo, mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai conhecer. A gente traz aí pra vocês. Obrigado, Renata. Obrigada, Renata. É isso. Como vocês viram, a gente acabou de fazer a visita aqui no museu. A taxa de visitação é R$ 5,00, como a gente tinha comentado, né? Fomos muito bem recebidos pela Renata, que vocês viram aí, convidando todo mundo. Esse edifício que tá o museu, ele já foi várias coisas, já foi paróquia, já foi muitas coisas. Já foi casa do farmacêutico da cidade. É, a última coisa que ele foi, na verdade, é essa. Foi a residência do farmacêutico, que é um rapaz que ali que tá nas portas. Acho que depois que ele faleceu, foi que a casa ficou fechada há um tempo. E a Dulce, que é a vizinha, que ela conseguiu autorização pra utilizar essa casa, né? Ela trabalhava com artesanato. E foi juntando material, peças. Pedindo. Pedindo, é. Renata falou pra gente que ela era uma pedona. Tudo foi ela que foi pedindo e juntando e catalogando. Todos são identificados, enumerados. Então, ela já tinha essa organização, mesmo não sendo o museu ainda, né? Que o museu só foi inaugurado em 91, se eu não me engano. Ela fez todo esse trabalho antes. Já, não sei se ela já tinha a intenção, né? De transformar o museu, não sei. Mas ela já catalogava tudo direitinho. No segundo andar, tem a parte aí de arqueologia, né? Que tem ali o esqueleto. Que a gente já comentou, só tem um aqui em Brejo. O restante foi tudo lá pra Recife, pra ser estudado na universidade. E acabou que não voltou. Então, só tem um ali. Tem um esqueleto e um crânio, né? São dois crânios, no caso. Porque o outro é um esqueleto completo, né? O outro só ficou um crânio. E aí, tem outras coisas. Tem fósseis encontrados de animais aí de muitos, muitos anos atrás, também aqui da região. Ela disse que essa região toda tem vários sítios arqueológicos. É coisa de mais de 50. Não só aquele que a gente visitou lá. Aquele é o mais famoso, né? Eu acho que o mais fácil, o mais acessível. Na verdade, o único acessível. Pelo que ela disse, os outros são tudo propriedades particulares. E que também pode ocorrer de ter esses fósseis também, né? Como são em propriedades privadas, ainda não teve toda essa autorização pra os estudiosos irem lá e fazer toda a escavação e pesquisa, né? Massa, mas tá aí, ó. As duas casas muito antigas. Aquela ali era gigante, né? Era realmente da alta classe da época. Era uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto. E aqui não deixava de ser também, porque ainda assim é uma casa muito grande, que ela era artesã. Dona Dulce. E disse que essas pinhas que tem aqui no topo, queria dizer que eram pessoas que tinham alto poder aquisitivo, né? Essa aqui é a praça principal da cidade. Pra quem assistiu o filme da Compadecida, aqui a maior parte do cenário, né? Que aparece é essa região aqui, essa casinha, igreja... É, a Brindia tava comentando aí. Pouco antes de morrer. Essa eu só acredito vendo. Pois não? Queira a Vossa Excelência me ceder seu punhal? Aponte o risco pra esse amarelinho. Que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Cicó. Na minha não. A bexiga. A bexiga. Mare desgraçado. Procurei no YouTube que tem o vídeo completo lá. Aparece bem, você consegue reconhecer aquele edifício ali, que é onde tem uns azulejos com a letra A, a igreja, enfim, muitos cantos aparecem. Esse aqui que a gente detalha, aparece também, né? Essa casa aqui aparece no filme e tá igualzinha, não mudou nada. Ela tem esses azulejos com a letra A e um dos azulejos está invertido. Ele tá com o A ao contrário. Você que vier por aqui, eu te desafio a encontrar onde tá o A. A gente já achou e olha pra ver se você acha aí qual que é o A que tá ao contrário. E é como ela falou mesmo, no décimo segundo azulejo. Não vou dizer de que fileira. Uma esmola, pelo amor de Deus. Você vai para o Recife, queira ou não queira. Esse filme, o Chicó, né? Que é um dos personagens que tem o João Guilho, o Chicó. O Chicó foi feito pelo Antônio Fagundes. A gente assistiu o filme quando a gente chegou aqui pra ver como que era, né? Sai reconhecendo todos os lugares. É verdade, o bichinho morreu. É verdade. O bichinho morreu. Cumpriu a sentença que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. Tá aí uma coisa que eu não sabia, Chicó. Aqui na época do filme não tinha essa praça toda. Aqui era tudo rua de terra, inclusive. Não tinha a maioria das construções que vocês estão vendo aqui. Só as históricas mesmo que já tinha. Essas casas coloniais, né? Sim. E essas palmeiras imperiais também. Aqui do lado da igreja elas também tinham. É verdade. Aqui não dá pra ver direito porque tem uma árvore nova aqui que tá tampando. Mas tem umas palmeiras aqui dos dois lados da igreja. Dá pra ver bem no filme, né? Já tá fim de tarde. A gente vai voltar lá pra Tia Coca. Voltar pro carrinho. Encarar um banho nesse frio. Isso. Nós vamos finalizar esse vídeo. Não se esquece de deixar o like, né? Sim. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Comenta aí se você curtiu essa cidade. E deixa aí o cheiro pra gente também. Se tudo der certo, no próximo vídeo a gente faz essa trilha aí pra subir a Serra do Ponto. E se não der, a gente vai mostrar aí outros cantinhos pra vocês também. Nos vemos então no próximo vídeo, galera. Um cheiro pra vocês. Um cheiro e tchau. Um cheiro pra vocês.